Meus amigos, precisamos analisar os impactos políticos da revelada doença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que todos lamentamos, mas que é uma condição da vida. Lula acusou precisamente o mal naquilo que ele tem de mais importante para a sua trajetória política, a voz. E ainda não sabemos muito bem como será o prognóstico depois das terapias praticadas. Mas o fato é que, mesmo supondo que a condição física do presidente Lula seja mantida, o anúncio da doença já provocou impactos políticos. Lula puxou para si a tarefa de ser protagonista principal das eleições do ano que vem. A começar pela cidade de São Paulo, que ele praticamente impôs a alternativa de Fernanda Haddad, o ministro da Educação, num lance surpreendente, muito parecido com aquele que ele impôs o nome da presidente Dilma Rousseau. Então a gente fica olhando o cenário e se pergunta se a força carismática política do presidente se mantém intacta com o anúncio da doença. É muito difícil dizer sim ou não. Um dos efeitos prováveis é que a doença tornará o presidente ainda mais carismático e ainda mais influente. Mas pode acontecer o contrário, ele pode enfraquecer. A gente tem ainda a indefinição em São Paulo. Bom, a senadora Marta Suplicy ainda não entregou os pontos, ainda é lutadora para ter a legenda do PT. E precisamente agora em que essas definições terão que ser tomadas, daqui até março, abril, o quadro tem que estar definido. Então essa doença, nesse período, pode ser uma complicação muito grande para aqueles que queriam Fernanda Haddad candidata a prefeito para o PT. Obviamente que nessa maneira de pensar, teríamos que a Marta Suplicy pode ser beneficiária dessa doença. Mas não só em São Paulo, no Brasil inteiro e mesmo na influência do Poder Executivo Federal. Um enfraquecimento de Lula muda todo o quadro político. Eu digo para vocês que a minha percepção é que o carisma do presidente Lula representa pelo menos uma boa metade da força do PT. Ele é o puxador de votos. Ele é o elo com as massas. Ele é uma espécie de caudilho saindo do túnel do tempo. Tudo isso se prende à sua voz, que é o mecanismo de passagem do seu magnetismo pessoal, da sua capacidade de influenciar pessoas. Então não dá para subestimar os acontecimentos que estão em curso. A doença do presidente Lula. É um drama pessoal que se transforma num drama nacional. E sobretudo num drama partidário do PT. É muito difícil fazer prognóstico, inclusive do ponto de vista médico, né? Porque essas doenças a gente sabe como começam, mas não sabemos como acabam. Tudo depende de como o quadro evolui. A gente viu a sobrevida que o vice-presidente Zé Lenká teve. Uma coisa muito surpreendente. Viveu muito além do que os prognósticos diziam. Portanto, nos cabe apenas aguardar. Mas o impacto político já é feito. Já está feito inescapável. Eu acho que o seu impacto imediato vai ser em definir, por assim dizer, o quadro sucessório em São Paulo. Porque o nome do Fernando Haddad ainda não havia sido sacramentado. E o Fernando Haddad não tem força própria. Toda a sua força provém do ex-presidente. De modo que a sua fragilização agora coloca um elemento de indefinição. Provavelmente, esse quadro vai ficar mais claro nos próximos 15 dias, quando os efeitos da quimioterapia se fizerem sentir e a gravidade da doença ficar um pouco mais medida. Hoje se tem apenas um anúncio. Ninguém sabe precisamente o que vai ser, o que é, pelo menos. Então, uma definição pode precipitar acontecimentos. O poder não suporta vácuo. O poder dentro do PT hoje é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um caudilho, um sujeito que dita as regras. Escolhe pessoas. Definiu a presidenta Dilma, definiu preliminarmente o candidato Fernando Haddad e que pode não se consolidar. Então, o jogo todo está indefinido. Nós vamos ter aí, na geração de 2012, impactada diretamente por esse fato. Seja positivamente, seja negativamente. Se acontecer o que costuma acontecer nesses movimentos de massa messiânicos, o clube pode ser levado a uma condição de quase divindade por conta do padecimento da doença. Mas, por outro lado, a sua figura fica fragilizada dentro da burocracia partidária. Os que são operadores do poder interno, da legenda. Então, esse é o quadro que está posto. Eu espero que o presidente Lula tenha pronta a recuperação. E que isso não passe de um episódio isolado. Mas, a vida humana é frágil, a gente nunca sabe o que nos aguarda. Vamos ver o que vai acontecer na esfera política. E essa sim, isso nós vamos ver imediatamente e nos próximos dias a coisa vai ficar mais clara ainda. Aguardemos.